A BIDA Ai Tiago Daquela vez quando eu tinha visto o Mateus Espera aí Tiago Estou com um bocadinho de sede Podes dar-me aquela água A BIDA Pode ser Esta BIDA eu encontrei lá na passagem secreta Mas queres experimentá-la? Na passagem secreta? Sim na tua casa Ok Dá-me Tá bom Vá cá Dá-me aí Ok Ok Tiago então Experimenta Eu experimento? Tá bom Vai que é bom É Olha Ai que carasso Meu Deus Oi Meu Deus O que te passa? A minha visão está toda Está toda estranha Estás-me a ver? Fica aí parado Estás-me a ver? Fica aí parado Fica aí parado Estás-me mexendo Tenho que sentar Tenho que sentar Tenho que sentar Tenho que sentar Senta, 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 senta Senta, senta, senta Acorda Que carasso Aconteceu Tiago, acorda O que aconteceu? Tu desmaiaste Portá-la Tiago, está a fazer o portá-la Tiago Tiago, nós estamos atrasados Temos que fazer o portá-la 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 Qual portá-la 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 Meu Deus Vou morrer Tens de fazer o portá-la 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 Não, tu estás a ficar maluco da cabeça Estás a ficar maluco da cabeça Estás a ficar maluco da cabeça Aham Portá-la 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 Não é nem portá-la Qual? Olha, peraí Pega nisto e dá-me uma facada Meu Não Porquê? Porquê? Eu preciso de sangue Preciso de sangue para fazer o portá-la Meu Eu não quero aleijar Relaxa Dá-me uma facada Tá bom Tenho sangue Eu preciso Preciso demais Preciso demais Finalmente Tiago, estás a enlouquecer Não estou a enlouquecer Estou normal Mas que raio de portá-la é esse? Então o portá-la senão vai-nos matar Eu caí Ele vai-nos matar Ele vai-nos matar Tá calado Estás a enlouquecer Não estou Eu só preciso do teu sangue Eu não te vou dar o meu sangue Não, não É só uma parte da tua pele e do teu crânio Não Não Dá só um bocadinho Não Um bocadinho Não Um bocadinho Para Para senão vou ter que fazer aquilo O que? Eu parto um vidro Eu parto um vidro Para Meu Deus Estão Ai graças Ah, vou cair das ca... Ui Para dele O que aconteceu? O que aconteceu? Por que eu estou aqui? 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 Tu estávamos louco No portal Minoca Estar louco Tu é que estás louco Mano O que é que tu fizeste lá em cima? Mano Mano Isto foste tu Eu? Vai-te abaixar mano Mano Eu conto a historia Mano Tu desmaiaste Acordaste E quiseste fazer esse portal E crias os pedaços do meu crânio What? Tu te deu o crânio? Tu cortaste todo Tu te deu ficado louco Aquela bebida Olha para o teu corpo E vê Uma ferida Meu Deus Eu estou... Eu estou louco Eu fiquei louco Sim tu estás louco Bruh Eu fiz uma grande ferida Mano Tu cortaste todo Tem sangue no chão Não existe Olha O que acontece se eu terminar o portal? Ele diz Ele diz qualquer coisa Que se nós não o fizermos Ele vai-nos matar Ok O que está-te a fazer? Eu fiquei a ver diferente What? Que aquilo? Que prova que não estava ali? Ou estava? O que? O que? O que? O que é que se está a fazer? O que é que se está a fazer? A mesma questão Ahn... O que está a acontecer? What? Oh mãe Já me preparaste seu papo? Onde... Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Sim não Não vou para a escola Onde é que eu estou? Anda aqui Thiago Já dito que não vou para... Escola? Escola? Como assim a escola? O que? O que é isso? O que é isto? Como que é isto? Eu não acordei na minha cama! Tiago, tenho uma placa a deserto dia 1 Será que... Oh não... Já estou a ficar com medo, meu Estou a começar até um... Sei lá, minha visão está a começar a ficar todas... Prontos, por isso não Olha, eu tenho aqui coisas que eu gosto na minha mão Eu também tenho uma tocha, headstone, fornalha E uma headstone... não sei, não sei o que é isto Eu tenho um TNT e uma cabeça de creeper É uma lâmpada? É a pateada! É a pateada! Ah, pateado! Isto agora não interessa, temos que concentrar de voltar Ok Mas isto não dá para voltar, parece um mundo infinito Não Posso tirar a headstone? Não Bora É porque ele diz que é pó de headstone É pó, bora Tem... Consegues nadar? Nós não conseguimos nadar Ou não? Eu sei nadar, eu tive valores de natação Eu vou tentar nadar 3, 2, 1 e... Fogo, eu fiquei muito assustado Estou a começar a ver vertigens, parece que estou com vertigens Mas... Mano... Deve ter... Tiago! É... Deves ter ficado muito embaixo da água, deve ser disso É... Eu vou tentar... Tirar aqui um bocadinho das terras Para conseguirmos... Ver... Onde é que? Aqui tem árvore Tem uma árvore Boa Boa Então... Mas... Como é que nós vamos pegar esta cena? Eu não sei Uh... Tenho de tirar aí uma vasca Claro Desculpa É... Tenta... Eu não consigo... Desculpa Espera aí... Vou tentar pegar pedrinhas Acaba... Isto pode dar pedrinhas Já vou tentar pegar pedrinhas Ah... Consegui uma pedra Consegui uma pedra Eu consegui... Duas Consegui... Consegui partir Consegui partir Boa Agora tento fazer aí um local de trabalho, sei lá Para nós conseguimos fazer um machado e... Boa Consegui, consegui, consegui Uma pedra Tiago, o que é aquilo no mar? Ah... 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 Aquilo parecem alforreticas Cuidado, não toques, são elétricas Alforrecas? Eu nunca vi alforrecas Cuidado, abaste-os a... Tiago! Ah... Ela picou, ela picou, ela picou Ela picou, ela picou Ela picou, ela picou Ela picou, ela pica Ok... É uma mal alforreca Mas estás bem? Estou, estou, estou Estou, estou... Estou ouvindo o choque Não, é que... Faz borbulhas Oh, não... Está a começar a deixar a minha perna Pico-te na perna? Picou, ela picou uma perna Temos de ter mais cuidado com o outro Ela picou uma perna Ah... Ah... Não há aqui nada Eu sei que adoro Eu quero a minha mãe A tua mãe não está aqui, Tiago Eu quero saber, eu quero a minha mãe Faz lá um machado Ah, Tiago Eu vou meter aqui uma fornalha Vou meter aqui uma fornalha Tá, tá Mas... Tenta fazer uma... Um martelo Eu fiz um machado Vou tentar partir Um pouco mais Eu já tinha uma picareta Eu tinha dito que eu já tinha uma picareta Olha ali São gatos Ihhh Azul Eu nunca vi uma coisa azula Um gato Que me parece um gato Eu não vou bater Eu não vou bater O que é isto no mar? O que é isto no mar? Tem um peixe aqui Pega Cuidado Alforreca Cuidado Vai-te picar Tiago 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 Diz Isto aqui não é o Nemo? Ah Estás indo romper o filme? Deixa no filme Manda Desculpa, desculpa Nemo Vai Acho que estreguei o filme do Nemo Ai meu Deus Vai sem querer Faz lá uma picareta Eu já tenho uma picareta Então dá-me Queita, agora sei a partir a pedra Eu já peguei aqui 14 Eu acho que 14 já dá para fazer aqui alguma coisa Eu vou tentar partir esta árvore Boa Boa Ihhh Boa Encontrei um pinho Hã? Encontrei um caminho Entrei no mel Caminho? Manda Já vou começar a ficar loucos Encontrei um colomelo Estamos a começar a ficar loucos Ver sombras Não, que parte cogumelos Cogumelos, sou cogumelos Não, cogumelo Deixa o cogumelo Cogumelos são bons É Cogumelos são bons Eu só gosto de cogumelos quando está na pizza Quando há na pizza Quando há na pizza Que horror Quem é que come cogumelos na pizza? Eu Com carbonara Bem boa Não é a tua lá vegetariana Tu não tens gosto Não é a tua lá pizza vegetariana Olha Que vegetariana o que? Tiago Encontrei uma Eu gosto de ananás na pizza Eu encontrei uma árvore diferente Tu não gostas de ananás na pizza? Não Mas eu encontrei aqui Uma madeira diferente Eu encontrei cogumelo Não gostas de cogumelo Eu vou Vou mexer numa pizza Uma sopa Eu vou Eu só Eu tenho Eu não sei Não consigo mexer Eu não consigo mexer Não consigo mexer Olha o que é que me saiu! Peraí, peraí, peraí na mão... Peraí, peraí... Como foi este? Peraí... Eu vi um barulho de pente! Sim! Peraí! Peraí, vamos aqui para o vós, vamos aqui para o vós! Tiago, mete até a meter no chão só a chamar! Peraí, não, peraí isto... Vá, vá! Ou não! Como é que se pomode? Fica com fome... Estás a ouvir este barulho? Não, eu quero comida... O que é isto? O que é isto? Mata, mata, mata! Mata, mata! Mata, mata! Desculpa! Mata! Mamã! Meu Deus, acho que eu vou desmaiar, mano! Acho que eu vou desmaiar! Não, 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 não! Prepare-se, mouths! Peraí... Muito antes de terminar. Tchau, tchau!